Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar sua primeira instância no EC2, ou seja, sua primeira máquina virtual Pra que você possa treinar, pra que você possa entender como funciona E é isso, vamos lá, vamos pro vídeo que tem bastante coisa pra ser explicado Então galera, a primeira coisa que você vai estar fazendo, obviamente, é fazer o login aqui na página da IWS Pra entrar dentro da sua conta, caso o serviço do EC2, que é exatamente o serviço de máquina virtual de instância Que a gente vai estar utilizando pra fazer essa criação, né, dessa primeira máquina, não esteja aqui Você vem aqui e digita EC2, vai aparecer o serviço e você entra aqui Eu vou tentar ser brando, porém explicativo, em relação aqui a criação da máquina E a primeira coisa, o primeiro ponto de atenção é você prestar atenção nessa questão da região, tá? Então você pode ver que tem uma instância aqui, tá parada, mas ela tá criada aqui na região da Virginia É geralmente região padrão mesmo Mas se eu mudo pra outra região, no caso aqui o Canadá, onde eu não tenho nada, vai aparecer zerado Então por exemplo, ah, criei uma máquina aqui no Canadá, por curiosidade, ou qualquer outro lugar Esqueci dessa máquina, esqueci inclusive ela ligada e ela é uma máquina, sei lá, parruda Que vai me cobrar por hora Eu vou estar aqui na região padrão, eu esqueci que eu fiz isso, né, eu sou, sei lá, iniciante, não sei Vou ficar doido, porque eu vou estar sendo cobrado por uma coisa que eu não tô enxergando E aí meu filho, você vai falar que a Cloud Computing é ruim, que não presta, que só dá trabalho Sendo que na verdade é você que não soube mexer Então beleza, vamos aqui em criar, né, criar a nossa máquina Nome, você coloca o nome da instância aí que você achar melhor Eu gosto, adoro colocar teste, né Segunda parte aqui, a gente vai escolher o sistema operacional Que você pode escolher, é, Linux, Mac, Windows Server Claro que aqui você tem que tomar cuidado com questões de, é, das, ah, meu Deus, deu branco Das licenças, tá Então sempre escolha free tier, beleza Você pode também estar aqui dando uma olhada nas imagens, né Um pouco mais detalhadas, pra você ver exatamente os detalhes, né Qual exatamente você vai estar utilizando Pode ver que tem muita coisa free tier, mas toma bastante cuidado com isso aqui Voltando aqui pra máquina da gente, né A gente tem aqui a parte que agora é relacionada ao hardware, né Ou seja, a instância mesmo ali, a potência de memória, de CPU, né Também fica ligado nessa questão de free tier, escolha De preferência, o que tem free tier E free tier não é de graça pra sempre, tá, gente Por exemplo, nesse caso da instância, se não me engano, são 750 horas por mês Que a AWS libera, depois disso ela começa a cobrar esses valores aqui Dependendo da configuração que você fez, tá Da escolha, né, do sistema operacional Beleza Aqui a gente tem os key pairs, né Essas são as chaves que você utiliza pra poder fazer exatamente essa conexão Porque você vai entrar na sua máquina de forma remota, né Sua máquina, ela está virtualmente dentro do ambiente da AWS E você vai estar provavelmente acessando ela do Windows ou de um outro lugar Então você cria essa chave exatamente pra que você consiga ter essa conexão Ahn, teste 2 Adoro botar teste, né, então tudo tem teste E aí tem aqui a chave pen, né, explicando exatamente que ela é criada pra isso Beleza Em relação a configurações de network, né A gente tem a questão da VPC Que é a sua virtual private cloud Que é exatamente a rede virtual que essa máquina vai estar presente Então é uma rede fechada, privada, dentro do AWS Mas lógico que você pode abrir portas Ou você deve abrir portas, obviamente, de forma segura Pra você ter acesso, dependendo do recurso, né Que você quer Pra poder estar acessando com internet, etc Tem alguns detalhes E aí já não cabe aqui, tá Mas só pra você ficar sabendo que é isso E a subnet, que seria ali uma parte, uma granularidade menor ali dentro da sua network, tá A questão do Security Group É basicamente o firewall dentro da instância Então é onde você vai estar definindo regras de entrada e saída, né De tráfego, dados, etc Então você define, por exemplo Ah, eu quero que seja relacionado todo ao meu Todos os IPs, né Permitir qualquer IP Ou pode escolher aqui a opção de seu IP Ou um IP específico, tá Configuração de tamanho de HD Ou seja, o HD que vai estar dentro da sua instância Dentro da sua máquina, né Então é por padrão que ele vem em 8 GB Você pode estar, né, aumentando Adicionando um outro volume Pra ter mais de um HD E Algumas configurações avançadas aqui Não vou entrar em detalhes de muita coisa Mas por exemplo aqui Nós estamos na questão da Instance Auto Recovery, né Que é a forma de recuperação automática ali da instância Ah, esse Stop Burned Behavior É basicamente você conseguir travar a máquina Ah, em memória, né Ou seja, você tem uma máquina que demora muito pra poder iniciar E aí você não quer que isso aconteça Você quer que ela, é Continuar do ponto que você parou Então você aciona isso aqui, né E aí você vai ter essa questão, né Então Termination Protection Stop Protection Relacionado, por exemplo Você querer que A máquina É proteger contra Ela ser terminada acidentalmente Ou separada acidentalmente Ah Entre outras coisas aqui Grupos É placement grupos Aqui é um pouco mais avançado, tá Mas é só pra você entender Que existem várias coisas Que você pode estar configurando a sua instância, tá É interessante conhecer sim Não precisa decorar tudo Mas é importante você conhecer E saber que tem várias dessas coisas Inclusive aqui você pode estar Colocando um script Ah Pra ser o script de início Vamos dizer assim Ah, eu quero que instalar Alguns recursos E quando eu iniciar essa máquina Pela primeira vez Eu já quero que O Bootstrap Que eles chamam, né E aí eu já quero que tenha Esses recursos Todos instalados Sei lá Eu quero que O Linux já tenha O pacote já Aprender get update Já tenha, né Tudo atualizado Quero que instale Sei lá Um Docker Já venha, né Instalado aqui Na configuração inicial Sem eu precisar ficar entrando Lá no console E fazendo essa Essa configuração Então Aqui você vai ter um resumo Né Do que você fez Né Dessa máquina Ah Que você pode colocar Mais de uma instância Né Ah Eu quero Pra você colocar Uma questão de Auto scaling Né Elastic load balance Né Você quer fazer ali Um Essa questão De distribuição Que A alta disponibilidade Né Entre outras coisas Ah Que são Bacanas Aí Também Um Questão Um Pouco Mais Avançada Que não Cabe Aqui Não tem Necessidade Pra você Criar Sua Primeira Instância Então A gente Vai Aqui Startar Ela Ela Demora Um Pouquinho Mas Não É No Status Né Nos Dois Que Ele Faz O Teste Que É Pra Ver Se Não Tem Nenhum Arquivo Corrumpido Na Hora Da Criação Da Máquina Etc Então Esses Testes São Importantes Então A gente Pode Fazer Aqui Uma Conexão Rápida Como É Uma Máquina Linux Né Conexão F SSH Ele Já Te Dá Um Exemplo Aqui De Como Você Faz Essa Conexão Tá Como A gente Tá Numa Máquina Windows A gente Vai Abrir O Nosso CMD Lembra Que A gente Salvou Aquela Chavezinha Pen Né Aquela Criação Daquela Chave Que A gente Fez Quando A Criou A Máquina Então Você Vai Navegar No Diretório Que Ela Tá No Meu Caso Que Ela Tá Em Download Vai Clicar Aqui Vai Copiar O Comando Tá Pode Dar Um Yes Aqui Sem Problema Beleza E Aí É Isso Beleza A Conexão Com A Máquina Foi Feita Tudo Certinho E É Isso Ah Mais Uma Coisa Que Esqueci De É Reiniciando Ou Encerrando Ela Nosso caso Aqui Vamos Encerrar A Máquina A 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 Não Esquece Disso Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Video Não Se Esqueça De Dar Like De Se Inscrever No Canal Isso Ajuda Bastante Né Aqui É Tudo Feito De Coração Quem Puder Ajudar É Isso Valeu Um Abraço Tchau Tchau